Eu quero saber o dia que essa sua tia vai embora daqui. Filha, você não tem umidade na sua vida, não? Eu tô com a cara da Clara Pires. Eu acho que a expectativa sempre foi muito grande da gente ter um filme de sair de baixo. Sair da televisão e trazer a família para o cinema. O Guilherme não tem condições de dirigir esse ônibus. Eu tenho categoria J, já dirigi jumento, jipe e jegue. O filme se passa numa situação de uma energia de reencontro, realmente. Meninos são banheiros! O Miguel deu a sugestão do Ribamá ter uma outra personalidade. E aí a gente criou a jaula. Eita, que décimo é um dinamarquês aí, menino. Eu chupo até o caroço. É uma química que deu muito certo entre os atores. Ele misturou as malas. Há malas que vão para Belém e o seu sentido da vida. É um filme para matar você de rir. Te espero. Dia 21 de fevereiro, estreia.